Não sei De tomagualde, de dor e de pranto E neste tormento Todo o sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus Que deu luz aos olhos Perfumou as rosas Deu o ar ao sol E prata ao luar Foi Deus Que me pôs no peito Um rosário de penas Que vou desfiando E choro a cantar E pôs as estrelas no céu E fez o espaço sem fim Eu luto às santurinhas E deu-me esta voz a mim Se canto Não sei o que canto Misto de ventura Saudade, ternura E talvez amor Mas sei que cantando Mas sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem um desgosto E pranto no rosto Tu nos deixe melhor Foi Deus Que deu voz ao vento Luz ao firmamento E deu azul As ondas do mar Foi Deus Que me pôs no peito Um rosário de penas Que vou desfiando Este choro a cantar Fez poeta O rocinal Pôs no campo Alecrim Deu as flores À primavera Ai Deu-me Esta voz A mim Deu as flores À primavera Ai E deu-me Esta voz A mim E deu-me Amém.